A gente vai seguir agora com o Recife, porque João Campos, do PSB, foi reeleito com 78,11% dos votos válidos e depois do resultado ele agradeceu o apoio recebido durante a campanha e disse que vai continuar trabalhando. Esse é um dia muito especial. A gente chega nesse dia 6 de outubro carregado de uma ação de gratidão. Agora, mais do que é muito, eu vou seguir trabalhando. Inclusive amanhã, no final do dia, eu vou estar inaugurando obra no Recife com o Corteio das Caves. Não vou parar de trabalhar.